Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, vocês tão pedindo muito vídeo, né? Então eu vou gravar um vídeo aqui hoje É... não vou fazer muita coisa Eu acho que não vou fazer muita coisa, mas pensando por outro lado eu vou fazer muita coisa É... o que que eu vou fazer? Mas antes de eu falar, se inscreve aqui no canal, gente Já atingimos as 4 mil horas que eu tanto queria E agora meu canal já está em análise pra ser monetizado Eu tô muito feliz e agradeço a todo mundo que tava aí assistindo os vídeos pra gente conseguir rápido, tá bom? Então muito obrigada e fique até o final desse vídeo, assista todo, tá certo? É... deixa eu falar Eu vou agora receber, né? Porque como vocês sabem eu tenho que fazer um vídeo, provavelmente eu faço hoje também Eu tenho que fazer um vídeo falando como é que eu vendo aqui a prazo Porque eu vendo a prazo aqui na minha loja E passar mais pra vocês, vocês têm muita dúvida e sempre tão pedindo vídeo desse tipo Então eu vou fazer depois um vídeo falando só sobre isso, tá? Então eu tô saindo, vou receber Tem muita... cadê minha... Minha folhinha Antes de sair de casa Já vou levando aqui, ó Minha maquininha Né? Porque sempre tem alguém que passa cartão E sim, gente, eu recebo no cartão, viu? Aqui eu tento dar maior comodidade pra minhas clientes Tentar agradar, né? Então assim, o pagamento eu faço no cartão também Porque se a prazo já tem aquele acréscimozinho Então dá pra mim passar no cartão Ó Eu faço uma folhinha Deixa eu colocar na outra câmera Então, gente, ó Eu faço uma folhinha Coloco que é do dia 30 Que já é 31 Então eu deixo passar um dia pra mim poder ir receber Ó Então eu coloco o nome das pessoas e o valor da parcela, ó Tá? Então já tô levando a maquininha E a folhinha Aqui na loja tem essas calças que são plus size Era pra mim ter mandado pra uma cliente E eu acabei esquecendo Então eu vou separar Tipo, tem duas calças desse tamanho Que é 46 E tem algumas blusinhas Tipo essa que tá aqui em cima Só que dá uma amassada Então eu vou levar pra ela ver Se ela gostar Fica com alguma coisa, ó Tá vendo? É bem bonita Então eu vou separar Cadê? Eu vou separar Eu acho que tem algumas pecinhas Não tenho muitas, gente Tamanho 46 Mas Eu tenho Tipo, essa é uma 42 Mas é grande Acho que eu vou levar essa calça também Vai que dá, né? E vou separar aqui rapidinho, gente A loja tá uma bagunça, ó Aquelas pecinhas infantis Ainda tão aqui Caiu o giz Ó Eu hoje mesmo Vai vir as meninas fazer foto Aqui na loja Então eu já vou aproveitar Pra ir trabalhando No Instagram, né? Tanto no Instagram Quanto mandando pra minhas clientes Tem muita coisa, ó Pecinhas de criança Ó Shortinho Tem essas duas de menino E vou levar essa calça também Que o cliente queria ver Eu acabei nem levando Aí vou levar hoje Vou colocar na sacolinha Junto com essas Pra mim levar Não vou levar muita roupa não Porque hoje eu não vou sair Não vou andar casa a casa Vendendo Então É isso, né? Vou só levar um pouquinho Já mostro pra vocês E, gente Lembrando que a loja tá fechada Deu o decreto de mais 15 dias Aqui na minha cidade Então, infelizmente Nesses 15 dias Nem vou abrir essa loja Mas vou tentar continuar trabalhando E também nem vou inaugurar a minha outra, né? Tava muito ansiosa Mas, infelizmente Vamos ter que esperar mais um pouquinho Ó Vou mostrar aqui pra vocês como tá Gente, ó Eu ainda quero falar também com vocês Depois um pouquinho Sobre a inauguração da minha outra loja Porque eu tava com vários planos Ó Vocês veem que tem poucas peças Mas Eu ia fazer uma super promoção Nessas peças Tipo Uma super promoção mesmo, ó Tem bastante peça Pra atrair meus clientes E pra Como eu tava Já Vai ser o primeiro dia, né? A inauguração Eu queria que As pessoas tivessem Sabe? Já comprassem um preço super ótimo Pra acabar acostumando E indo na minha loja sempre, né? Então Era isso E também já estou juntando Pra fazer minhas compras, né? Assim que se normalizar E abrir o Moda Center Eu vou fazer compras Já pra outra loja E pra cá também Porque vai ficar poucas peças, ó Então eu vou tentar Comprar o máximo Que eu puder de peça Então é isso, gente Deixa eu arrumar E vou mostrando pra vocês Ah, ó Lembrando que aqui, ó Agora eu só tenho Essas três bolsas Eu vendi a outra Dessa aqui Que era bem bonita Eu vendi, ó Então agora eu tenho só essa Fé em Deus Logo, logo sai Então, gente, ó Já arrumei aqui Vou levar essa sacola mesmo, ó Essa sacola maior Então eu vou passar Eu passo por lá Pra poder ir pra Maravilha Pra cidade Aí eu vou deixar lá E quando eu voltar Eu pego Eu deixo ela pra provar, né? E aqui eu tô levando a calça, ó Vou levar essa calça Pra me mostrar pra cliente Que eu já vou receber Aí eu mostro essa calça Que ela queria E se der certo Ela já fica Vou levar a maquininha E essa folha Porque lá em cima Eu tenho a bolsa E aí eu coloco dentro Então é isso Vamos que vamos, né, gente? E eu vou gravando pra vocês Hoje eu pretendo gravar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau Ainda aqui o short Vou colocar cor clara e cor escura Pra ficar mais Short jeans que eu tenho são só esses E lembrando que tem muitos que são antigos Tipo uma Esses aqui são novos Novos Esse é antigo Esse é novo Esses dois é antigo E esse só que é novo Tem pouquinho das novidades E aqui de jardineira também Esses modelos, o modelo antigo Que eu trazia, gente, vendia bem mais Esse aqui vendeu um, só tem esse E Vendia um desse também, de saia Já esses aqui vendeu pouco E aqui também Já arrumei, vou trocar aqui esse vestido Vou colocar outra peça E aqui, já arrumei as blusas por cores Olha como tá pouca Muita pouca opção eu tenho aqui Tenho que trazer mais, urgente E ainda vou arrumar Que saiu aqui e vou arrumar em cima Mas como as meninas vêm fazer foto Eu nem vou arrumar muito Porque vai bagunçar de novo Agora olha o chão Vou dar uma varrida aqui O chão organiza aqui essa sacola E limpar os dois balcões Esse aqui E vai ficar Ótimo, né? Só pra... E lembrando, gente Não era pra sacar as portas abertas Mas, infelizmente, vou ter que abrir hoje Porque Vou ter que fazer foto, né? E vou deixar aberto Ó Vou arrumando e mostro pra vocês Então, gente, ó Já limpei aqui o chão A loja está limpinha Já coloquei o ventilador Porque o calor chegou novamente, ó Meu balcão aqui já está limpo Ó Aqui foi onde eu não organizei ainda, né? E nem vou organizar Porque as meninas vão chegar Ó Limpinha, loja E ainda vou trocar os manequins Não sei se vou trocar Porque as meninas vão vir E talvez eu coloque depois E as calças Tem poucas, ó Vem de muita calça aqui, viu? Porque sempre trago várias calças Sempre não tenho Então, gente, ó Tava aqui fazendo os kitzinhos Pra me dar as meninas Que tiram foto pra mim, ó Nesse aqui eu coloquei um sabonete Da Todo Dia Um cinto E um champuzinho, ó E esse aqui também Coloquei uma pulseira, ó Uma pulseira Um sabonete Um champuzinho E um sabonete E esse aqui também, ó Um sabonete Um cinto E um shampoo São três meninas Aí eu vou dar um pra cada, ó Então, gente, ó Olha como ficou Esse aqui teve que ser diferente Porque não tinha mais essas caixinhas Só tinha essa Então, gente, ó Como eu falei As meninas já chegou aqui na loja Já colocou cada com um look Olha que lindas essas calças A gente ainda não tinha fotografado E A gente vai tirar algumas fotos hoje E olha que lindas Essas modelos que eu arrumei E, gente, ó Elas já escolheram Viu aqui o kit Elas escolheram esses dois, ó E esse aqui vai ficar Pra outra menina Que tira a foto E vamos tirar a foto, né Então, gente, ó Mais um look Aqui elas vestiram A Hanna colocou um vestido longo Que é lindo, ó Aqui da loja E Tainá botou um vestido Bem festa, ó Noite Então, dois vestidos diferentes E elas vão colocar Mais um agora Olha que lindas Então, gente, ó As meninas já colocaram Mais um look aqui Essas fotos vão estar disponíveis No Instagram da loja, viu Vão lá seguir É a boutique Arroba Boutique Ana Flor Ó Dois macacão Diferente, ó Tá bem lindo Esses aqui da loja Olha que lindo Bem chique Então, gente, ó Tainá vestiu mais um vestido Olha que lindo esse vestido Olha a barra dele Que linda Ó Ficou lindo Tinha outro Mas já foi vendido E agora ficou esse A gente tá fazendo foto Olha a bagunça da loja A sorte que essa aqui, ó Sempre que terminar as fotos Vai limpar a loja E, ó Rayane tá com esse Um macaquinho, né Deixa eu ver Deu o contrário Ó Com essa blusinha transparente Linda Olha o corpo também, né, minha gente Já ajuda Lindo, ó Então, gente, ó Vim mostrar pra vocês Mais um lookzinho aqui Que a Rayane montou Da loja Olha que linda Vestida Fica muito mais bonita, né, ó Olha que lindo Esse conjunto Já foi vendido um E tem mais uma dessa, ó A gente tá fazendo foto Olha a pilha de roupa aqui Olha a situação Mas a gente fez Muita foto Praticamente quase Todas as peças Aqui da loja E vou mostrar É porque Eu esqueci de mostrar Algumas outras Que elas colocaram Mas agora eu vou mostrando Então, gente, ó Depois das fotos Vamos organizar aqui As araras, ó Tem muita roupa, ó A Iná tá arrumando aqui Ó E olha o tanto de roupa aqui, ó Então a gente vai organizar E eu mostro pra vocês Como vai ficar a loja E eu mostro pra vocês E eu mostro pra vocês E eu mostro pra vocês E eu mostro pra vocês